Eu insisto em cantar Diferente do que ouvir Seja como for recomeçar Nada mais há de vir Me disseram que sonhar Era ingênuo E daí? Nossa geração não quer sonhar Pois que sonho Aqui há de vir Eu preciso é te provar Que ainda sou o mesmo menino Que não dorme A planejar Travessuras E fez do som da tua flauta Um menino Muito bem Amém Seja como for Eu amava como amava algum cantor De qualquer clichê De cabaré, de lua e flor E sonhava como a feia na vitrine Como carta que se assina em vão Eu amava como amava um sonhador Sem saber porquê E amava ter no coração A certeza ventilada de poesia De que o dia não amanhece não Eu amava como amava um pescador Que se encanta mais com a rede que com o mar Eu amava como jamais poderia se soubesse Como te contar O amor indo embora deixou o nervo a flor da pele E como toda flor A flor da pele é delicada É preciso andar devagar Nosso amor é um menino dormindo Fogo e suave Eu vou puxar pra sempre um lençol de estrelas Ele vai te cobrir no frio E quando você me vir cuidando de alguém É pra que esse alguém não te machuque Vamos pro mundo que o mundo é a nossa casa Solta tua gargalhada e vamos seguindo juntos Olhando lá em cima, pra sempre Os sinais do cruzeiro do sul Eu amava como amava um pescador Que se encanta mais com a rede que com o mar Eu amava como jamais poderia se soubesse Como te contar